Voltando um pouco à questão eleitoral e agora, como é que o senhor acha que o Bolsonaro vai chegar lá? E como serão... Qual é a sua visão para 2022? Como vai chegar lá o Bolsonaro, o Lula, o Moro, se for candidato? Há outro nome, o Mandetta? Há uma terceira via aí possível ainda? Olha, Thales, quando me perguntam sobre política, antes de responder, eu sempre digo o seguinte, olha, eu reconheço que eu não entendo nada de política, não entendo muito nada de política depois do que eu vi ocorrer em 2018, mas vou dar a minha opinião. Eu sempre alento aquele que me indaga sobre questões de natureza política, principalmente quando pedem conselho, não é? Não é o seu caso, você é jornalista e está fazendo uma indagação. Mas eu vi aqui agora uma pesquisa, antes de iniciar a entrevista, eu recebi aqui uma pesquisa que indaga. O presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito, sim, 42, não, 48. Aí vem Lula, merece ser eleito, sim, 32, não, 46. Portanto, ambos estão derrotados na opinião pública. É o que diz a pesquisa. Obviamente, quando nós discutimos questões judiciais... Só concorda com isso, que ambos estão derrotados na opinião pública hoje. Isso. Estou dizendo isso para concluir. Há espaço para novas candidaturas, para outras candidaturas. Eu sei que muitos aí advogam a convergência do centro. Eu não carimbo ninguém de direita, não carimbo ninguém de esquerda, porque, sinceramente, a política brasileira se tornou o samba do violo doido. É difícil você carimbar alguém de esquerda, e vendo alimentar banqueiros com políticas públicas que beneficiam poderosos, que ampliam as diferenças sociais, e, no entanto, são chamados de esquerdistas. Não vou discutir a direita. Eu entendo que, ah, em 2018 soparam aqueles ventos, né, que provocaram um confronto da chamada esquerda com a chamada direita, ou extrema esquerda e extrema direita. E aí nós presenciamos um cenário de certa ignorância política, porque se imaginou que não existiria vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. Mas esses ventos sopraram também em outros países. O exemplo maior é de Trump, nos Estados Unidos. Agora, em 2020, aqueles ventos não sopraram, porque Biden chegou 30 anos como senador, 78 anos de idade, é escolhido pela maturidade, pela experiência e pelo equilíbrio o presidente. Esses ventos soprarão no Brasil? Nós não temos condições de prever. Nós podemos desejar, mas não prever. O que importa dizer é que eu não estou apostando pela pesquisa, essa pesquisa mostra isso, não dá para apostar também na polarização. É possível, sim, imaginar uma terceira via crescendo e alcançando a preferência popular, desde que seja intérprete de um projeto alternativo de poder. E eu diria um projeto de nação, porque há mais de 30, 40 anos, esse país não tem um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, visando transformar a vida dos brasileiros com a possibilidade do exercício pleno da cidadania, porque hoje uma minoria da sociedade brasileira exercita na sua plenitude a cidadania. Então, essa é uma questão central. O país à espera de reformas. Quem se elegeu em 2018 não teve competência para promovê-las. Já perdemos dois anos e dois meses e essas reformas vão acontecer.